Olá meninas, hoje eu vou decorar meu aquário que eu tenho um peixinho que se chama Maria e outro princesa e outro João. Amém. 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 Eu espero um pouquinho. Cadê a Maria, princesa do João? A Maria é essa, o João é essa A Maria é essa, o João é esse e a princesa é essa Vamos soltar eles? Liberdade? Vai jogando de ladinho assim Isso Verdade! A Maria é essa, o João é essa Vamos dar comidinha pra eles? Vamos. Agora eu vou dar comidinha. Vamos. Vamos. Beijo, menino. Espero que vocês tenham gostado do meu peixinho e do meu aquário. E tchau, beijo.